As Fabiulas. Esta semana o Paulo Henrique pegou pesado com as meninas. A Rabo de Arraia e a Venenosa vão literalmente colocar a mão na massa. O desafio das duas é encontrar uma pedreira, uma mulher que trabalha na construção civil. E mais, encarar um dia nessa profissão. Anteriormente em As Fabiulas, Venenosa e Rabo de Arraia tiveram o desafio de encontrar a pochete mais cara do Brasil. Essa aí de 6.500 reais. Igualzinha a que a Bruna Marquezine usou no carnaval. Eu acho que a pochete dela parece um lustre. A pochete estava esgotada, mas as Fabiulas deram um jeito de completar a missão. Pediram a ajuda de uma artesã, que cá entre nós foi muito legal. E ela reproduziu a bolsa em tempo recorde. Eu hoje acordei um pouco de mau humor. Elas vão ver no que deu isso. Eita, chefonória! Alô, alô, Fabiulas? Diga, Paulo Henrique. É, o chefão aqui decidiu que acabou a boa vida, viu? Agora, agora vai ser uma pedreira, viu? Agora, vocês vão ter que ser pedreiras. Ah, vá. O desafio inclui quebrar um piso e fazer acabamento numa parede. Você tá falando sério mesmo? Eu tenho aqui comigo um pequeno instrumento que vocês podem usar no trabalho de vocês como pedreiras. É. Câmbio, desligo. Essa vai ser pesada, viu? Quem vai contratar a gente, Fala? Onde nós vamos arranjar emprego de pedreira, me diz? Ninguém é louca, ninguém é louco de contratar a gente. Vamos pesquisar, né? Vamos pesquisar. Faz assim, ó. Como é que a gente pesquisa? Coloca assim, ó. Digita aí, ó. Pedreira. Pedreira. Mulher. Pedreira, mulher. Mulher. É, né? Mulher. Mulher. Olha esse aqui, esse aí. Lia. 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 Ai, que linda! Deixa eu ler o texto. Quem publicou a foto foi um tal de Léo Barbosa. A mulher na foto é a minha pedreira que contratamos pra fazer uma pequena reforma na laje e na garagem. Esse site aqui diz que a Lia tá contratando mulheres pra trabalhar com ela. Se você é mulher, corra até Santo André no ABC Paulista para se candidatar agora. Ai, Rabo. A gente tem que saber o endereço certinho. Pessoal, ajuda a gente. Deixa eu fazer umas ligações. Alô. Bora, Rabo. Deixa eu ver. Cadê o endereço? Até que já agordei. Socorro. Ai, pera. Obrigada, Rabo. É aqui? É aqui. Ô, de casa. Tem que mostrar que a gente tá afim do emprego, entendeu? Nossa, prazeria. É legal. Vem cá, Lia. Vem cá, vem cá. Então por que a gente tá atrás de você? Não imagina. Porque a gente imaginou. Quem pode ser nossa patroa? A pedreira mais famosa do Brasil. Mas eu não sou famosa. É sim. Mas tá famosa na internet sim. É sim. Tá famosa na internet sim. Não é famosa ou não é? É famosa sim. Bota famosa nisso. A foto da Lia na internet teve milhares de compartilhamentos. E aqui no bairro não podia ser diferente. A Lia é tipo a estrela da vizinhança. Gabi. Ela fez alguma coisa aqui. Ela fez alguma coisa. Essa aqui era só a terra. Ah, era? Foi você também que... Não, nós só tem bobo. Obrigada. A Lia tem 55 anos. A 30 trabalha como pedreira. E claro, fez muitas obras aqui na rua. Essa daqui eu pintei o portão de branco. Aquela cor de laranja lá eu coloquei piso na cozinha. Você não tem noção de como a gente gosta de trabalhar e pega pesado na frente. Ai, a gente adora uma obra. A gente ama. Precisa ver. Se você contratar a gente, você não vai... Me arrepender? É. Não tem jeito nenhum. Vamos continuar o papo no escritório da Lia. Essa casa aqui foi você que construiu? Não, aqui foi a família. Mas foi feita em multirão. Eu acho lindo a parede assim. Eu que fiz. Você que fez. Olha a rabo. A Lia começou a carreira no cemitério. Ajudava o irmão a cavar covas. Depois seguiu a carreira solo e virou pedreira. Eu me sinto muito à vontade no que eu faço. Que legal. Ainda mais quando o dono da casa, ele olha assim. E você vê o olho dele brilhando pelo acabamento, a qualidade do serviço. Vamos ao que interessa. A missão que o Paulo Henrique nos deu. Quebrar piso. Quebrar piso. E a gente tinha que fazer um acabamento numa parede. Acabamento numa parede. Ah, como que quebra o piso? Com o martelo? Léo, eu vou dar risada. Porque quebrar o piso com o martelo, você vai passar o ano inteiro quebrando. Mas como que quebra? Eu tô achando você meio má. Eu vou judiar um pouquinho. Sabe o que eu acho? Eu acho. O que ela tá... Assim com o Paulo Henrique Amorim. É. A Lia resolveu fazer uma prova relâmpago pra ver se vai contratar a gente. Responde você porque eu fico nervosa. O que que pesa mais? Um quilo de pena ou um quilo de ferro? Um quilo de ferro. Uh! Como você errou! Um quilo de pena ou um quilo de ferro? É um quilo? Só muda a qualidade do produto. É! Nossa, é verdade. Ela é cheia das pegadinhas, né? Ela é muito gaiotinha. É. Agora eu não posso pegar leve com você. Eu tô pensando que não tá com pena mesmo. Agora eu vou te dar um quilo de ferro pra você carregar. E aí? Mas é o mesmo do quilo de pena, então tanto faz como tanto fecha. Toma, yes! Mande, mande, mande. Pera? Então, estamos contratadas? Contratadas. Uhul! Vamos brindar? Agora sim. Cuidado que isso aqui é champanhe da cara, hein? Porque é no copo da bolsa. Então tá, amanhã? Fechado. Sete horas estaremos aqui. Se trouxer o ovo... Quem costuma atrasar, rabo. Se você trouxer o ovo na marmita, você divide comigo? Claro, eu trago o ovo pra gente. Não, vamos agradar, patroa. Vamos puxar a saco pra você. A gente traz a sua marmita. A gente traz a sua marmita. Com linguiça? Arroz, feijão, linguiça, salada, tomate? Isso, isso. Cebola? Cebola. Tá bom. Seja o que Deus quiser, mas nós vamos conseguir. Ah, chefão, como eu te amo. Vai, sobe. A outra tá rabo também, né? Deixa eu ser língua, eu acho. Acho que tá virando língua só eu, ó. Ah! Sete da manhã em ponto, eu tô morrendo de sono, rabo. Ô, garota, tu para de preguiça. Eu aqui me apressei pra ajudar vocês, viu? Tem uma surpresa aí no porta-malas. Oi? Uma surpresa no porta-malas? Ai, lá vem. Ai, lá vem. Ai, que lindo, rabo. Eu gostei. Olha, rabo, óculos. Esse óculos. É rio de sol? Agora a gente tem o kit todo pra trabalhar com estilo. Tu deixa de papo com essa história de tá mancando aí, viu? Ué, mas eu tô mancando porque eu torci o pé. Isso aí é conversa afiada porque tu quer bem... Imagina que eu inventar, se acha que eu inventar. Oxa! Olha ela! Você sabe que ferramenta que é essa? Essa aí é machado. Ô, que legal. Machado é pra cortar árvore. Isso aqui é picareta. Ah, por quê? Eu já ia falar marreta. Picareta? Eu conheço tanta gente picareta. E adivinha só quem é o patrão da Lia, o dono dessa casa aqui? O Léo, o cliente que publicou a foto dela na internet, é o fã número um da nossa pedreira. Por que você postou a foto dela? Porque foi assim, quando eu saí de manhã, ela não tinha nem chegado ainda, só tinha feito um pedaço e tal. Quando eu cheguei da faculdade, ela tinha feito um pedaço imenso já de pé, de piso. Ah, então ela é rápida. Assustado. Tô sentindo que ela tá emocionada. Ai, não chora, gente. A gente chora, né, papai? A rabo chora junto. Eu choro. Então, chega de choro. Nosso nome é trabalho, nosso sobrenome é hora extra e nosso apelido é banco de horas. Nossa. Ai, olha como a gente ficou bonita a língua. Bora pra primeira etapa da nossa missão. Quebrar o piso da obra. Gente, como começa? Velocidade do seu braço, o apoio da mão. Ai, vai rachar tudo. Vai dar terremoto. Quem tá com medo, começa primeiro. Daqui uns cinco dias você consegue, né? Tá quebrando a picareta. Não tá, não. Quebrei. Ó, você não tá amassando o bolo. Você tá quebrando, mas eu não sei nem amassar o bolo. Agora é a vez da rabo. Já acabou em morar. Vem, me dá uma focinha. Vem. Vem na beiradinha. Vai, rabo. Vai, vai, vai. Gente, a rabo. Não. Oh, vocês brincam demais, Fabiulas. Quero ver suor nessa missão. Não é por nada, não. Mas eu tô fazendo o meu trabalho e o seu, Fafá. Barre aí, então. Faz alguma coisa, mulher. Olha a rabo. Tô passada. Tá no primeiro teste e vocês passaram. No primeiro teste a gente passou. Pode dar uma parada pra almoçar? Pode. Vocês trouxeram o quê? Trouxeram só marmita? É nada. Oi, fala aí. Língua, pra ela, vocês trouxeram ou não trouxeram? Calma que você vai ver. Ô, Língua, vai buscar o rango, enquanto eu e a Lia montamos uma mesinha aqui pra gente comer. Hum, o cheiro tá bom. Tô morrendo de fome, rabo. Esse trabalho é muito cansativo. Hum, come rápido pra repetir, porque senão ela vai acabar com tudo. Eita, tá cheia de feijão no dente. Não tá, não. Tá assim. Ai, eu pus o contrário no chão. Olha aí, tu quer que a gente perca? Ela vai mandar a gente embora, se a gente começar a dar prejuízo a ti. Não deixa ela ver, não. Esse roteiro na minha cara. Enquanto a gente brinca, a Lia tá lá, ó, misturando a tinta pra parede. Nossa segunda missão. É de chantilly? Na verdade, a Lia foi até boazinha. Ela só quer que a gente pinte a parede. Desculpa aí, Paulo Henrique, né? Não é culpa nossa, não. Ai, mas eu tava esterrando inteira. Ó, ó, ó. Fica aqui atrás, ó. Ficando em mim tudo. Fica aqui atrás, que não pinga em você, ó. Porque a minha parte é sempre mais difícil, hein? Hein, Fafá? Quatro da tarde, fim do expediente. E aí, Lia, demos conta do recado? Gente, foi bem. Foi, mas vocês brincam bastante. Mas o importante de tudo, que vocês desempenham bem o serviço. Aham. Mesmo brincando. Cumprimos a missão. Cumprimos a missão. E aí, o que você acha, Paulo Henrique e Amorim? Elas cumpriram ou não cumpriram a missão? Olha, eu gostei tanto desse piso e dessa parede, que tô pensando seriamente em contratar as duas para uma obra lá em casa. Parabéns! Missão cumprida com sucesso. 10, 10 e... Uhul! Ai, vocês me preguiçaram. Agora o pessoal de casa também pode sugerir missões para Rabo de Arraia e a Língua Venenosa. É só acessar o r7.com barra Domingo Espetacular e clicar em Participe dos Quadros. Depois, dê uma missão para as fabiulas. Haha! Tenham criatividade. E não se esqueçam. Quanto mais difícil, melhor. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. E não se esqueça. Só a gente se esqueça. E não se esqueça. Então, meu trabalho é só.